Música Oi gente, tudo bem? Eu sou Jessica Balut, sejam muito bem-vindos Vocês perceberam que esse cenário tá ficando muito pequeno pras minhas docinhas E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, o ventilador tá ligado Deve estar fazendo barulho da porra, só um minuto Quem aí lembra da época do Orkut? O início de tudo Onde a maioria das pessoas começou a paquerar A formar grandes laços de amizade Mandando depoimento secreto Saudades do Orkut Pois bem, na época do Orkut existia uma febre Que se estende até hoje Que são as famosas correntes, questionários Enfim, essas coisas que a gente vê direto no Facebook Eu lembro de uma tag, barra corrente Que era muito legal Era tipo assim, alguém disponibilizava uma série de acontecimentos Tipo, primeiro namoro, primeira nota baixa E você tinha que colocar o seu iTunes no aleatório E ir passando as músicas pra ver qual música se encaixava com a situação Vocês com certeza já se perguntaram Como seria a minha vida se tivesse trilha sonora? Então a ideia dessa brincadeira é mais ou menos isso E antes da gente começar, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E fica aqui o convite também pra você fazer as suas situações Com o seu iTunes no aleatório Aqui o nosso DJ Abre o iTunes Ou o Spotify Ou o Apple Music Ou o Tidal Cheiro de ninguém tentando Eu anotei aqui as situações Vamos ver o que isso aqui vai dar Ai meu Deus, ai meu Deus Não acredito Primeira coisa A impressão que eu tenho é que se chamarem o Ratinho Pra fazer uma versão dessa música Ela vai ficar incrível Segunda coisa Começamos muito bem Porque minha mãe e meu pai casaram Minha mãe só foi conseguir engravidar de mim Dez anos depois Então realmente Aleluia Então vamos lá Já cheguei arrasando No aleluia Não gostei Não, tá vendo? Eu gosto do exorcista eu nascendo Com alegria Essa do exorcista Ela veio uma antes Porque ela tinha que ser na parte da escola Não na parte que eu nasci Felipe de lua pra escola, gente Nunca vi um menino parecido com o Felipe de lua Nem perto disso na minha escola Nada a ver, nada a ver, nada a ver Tá muito pronto Ah, mas vai com meu sexo, né? Esses amigos aí Não Gente, quando eu mesturei a primeira vez Eu fiquei com ódio da vida, do mundo Não tinha como dar uma música mais o contrário Do que poderia ser a trilha sonora Da minha primeira menstruação Não Sino médio O famoso inferno Felipe de lua de novo Sim, eu tenho o ser dele inteiro aqui no Spotify Próximo Ah, mentira! Gente, eu não tava pensando isso no meu primeiro beijo, tá? Eu realmente não estava Excelente Até porque eu não fico de recuperação sozinha Vários amigos ficaram comigo Então vai amar o bonde Bond na recuperação Gente, olha o nome dessa música Eu tô falando pra vocês que tem de tudo aqui De tudo O que seria isso? Seria uma mensagem de Vai se formar no ano 3000 É isso? O nome da música pode não ter nada a ver com a história Mas na minha primeira fossa Eu escutei muito essa música Nossa! Meu Deus! Olha o nome dessa música! O amor não vai te deixar pra baixo É isso aí Vida Chupa Força Caraca, sério Essa pareceu Pareceu uma cumba Foi muito perfeito Ei Eu sempre tive a leve impressão De que meu iTunes tem vida Porque às vezes eu tô muito feliz Aí eu dou o play no aleatório Ele torna uma música que combina perfeitamente Com o meu estado de humor E ele sempre sabe Novamente uma música que se encaixa Perfeitamente na situação Apesar de que eu não cheguei a esse ponto Tá? No meu primeiro porro Eu sim, eu lembrava meu nome Mas só isso também Mano, eu não tô de sacanagem Nossa Não Juro pra vocês Que essa música veio no aleatório Caralho, eu tô falando pra vocês Essa porra tem vida Nossa, nossa Essa foi pior que a do Love, não sei o que Eu vou até virar Pra vocês acharem Que eu não tô manipulando O resultado disso Tá? Não teve nada a ver Estamos ficando sem bateria, galera E o iTunes resolveu parar de coisar Então a gente vai continuar aqui no Spotify Capricho, Spotify Ai meu Deus, que legal Super poderia ser o tema da minha palata gay Adorei O que que essa música tem a ver? Não tem nada a ver Nada a ver essa música Nossa Tudo a ver essa música Eu achava que era outra situação Tem tudo a ver E por último Mas não menos importante A música que define o meu ano de 2016 Se não for Ó, vou falar logo Se não for uma música de Hamilton Tá errado Porque foi o que eu mais escutei o ano todo Ah, eu dei pause Não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Nada a ver Mais uma chance Mais uma chance Ah, vai pra porra Mais uma chance Mais uma chance Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica aqui o convite pra vocês também fazerem de vocês E se você gostou do que ouviu Vem conhecer as minhas playlists lá no Spotify O link também vai estar aqui embaixo E me segue nas redes sociais também Snapchat, Twitter, Instagram E a fanpage do canal lá no Facebook Deixa um gostei aqui nesse vídeo E se inscreve no canal Porque vem muito mais vídeo por aí E é isso aí Muito obrigada por ter assistido o vídeo Um beijo Até o próximo e Tchau Meu cabelo tá ficando cadaver Mas rebelde Adoro